Seja muito bem-vindos, bem-vindas a mais um dia da nossa novena Maria Passa Frente E hoje, nesse dia, dentro do nosso ciclo novenário, nós vamos pedir justamente pelo nosso lar Maria, passa frente do meu lar É a mãe que intercede por nós, é a mãe que passa frente das nossas causas Essas necessidades, por isso eu quero acolher você nesse dia aqui, junto da nossa novena E pedir sobre o seu lar, sobre a sua casa, a poderosa intercessão de Nossa Senhora A intercessão de Maria E entre em contato conosco, liga pra nós no 11 4200 8080 Manda sua mensagem, seu pedido de oração também no nosso WhatsApp Que é o 11 9300 9207 Fala com a gente, manda também o seu pedido de oração, partilha comigo o seu testemunho Hoje mesmo eu vou ler dois testemunhos que nós recebemos também Um deles, através inclusive das nossas redes sociais Lá do nosso Instagram, do nosso Facebook Arroba Novena Maria Passa Frente Se você ainda não nos acompanha também pelas redes sociais Tá aqui ó, arroba Novena Maria Passa Frente No nosso Instagram E a gente tem também uma página no Facebook Você pode também escrever lá A gente tá sempre atento aos comentários, as partilhas, as mensagens Marca a gente também lá, pra gente ver a sua postagem Isso sempre nos alegra muito E vamos iniciar a nossa novena Pedindo a poderosa intercessão de Nossa Senhora Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Que Maria, Mãe de todos nós Interceda pelo seu lar, pela sua casa Apresenta a Nossa Senhora hoje seus pedidos, intenções Te pedimos hoje, passa à frente Das nossas causas, necessidades, intenções Maria passa à frente Dos nossos lares hoje E que nós que estamos rezando essa novena Inclusive A luz do Evangelho de hoje Tenhamos atitudes que favoreçam a paz A harmonia O entendimento Dentro da nossa casa Sobre a nossa casa Sobre a nossa família Nos nossos lares E tudo aquilo que desejamos sobre o nosso lar E para a nossa casa Também seja alimentado Também seja alimentado, movimentado Animado por nós Maria Intercede neste dia Pelas casas que encontram dificuldades Pelos lares que estão em desarmonia Intercede pela paz nestes lares Intercede pelo perdão Pelo comprometimento Intercede para que Jesus seja também Exaltado, levado aos corações E tudo aquilo que esperamos para a nossa casa Tudo aquilo que desejamos e queremos também Dos membros da nossa casa Antes de tudo também nós escolhemos viver e realizar Fazer isso Por isso, Maria Mãe querida Intercede por nós E passa à frente De tudo aquilo que hoje consagramos Ao teu coração de mãe Intercede Passa à frente Das intenções e súplicas De cada um de nós Seus filhos e filhas Amém Por isso, meus irmãos Vamos fazer também a nossa oração Pedindo a intercessão de Nossa Senhora Sobre nós A intercessão de Maria Sobre a nossa vida A intercessão da mãe Rezando essa oração De Maria que passa à frente Eu quero trazer também Eu quero trazer também nesse momento A partilha A Lá Alcântara Que ela escreve lá Lá Alcântara Nutri O seu perfil Ela mandou também na nossa postagem Dizendo assim Naquele momento em que ela escreveu Já tem alguns dias Ela disse Ontem A novena foi em intercessão Pelo trabalho E eu tinha uma entrevista De emprego Às nove e trinta Entreguei nas mãos de Jesus E pedi a Maria Que passasse à frente E à tarde Recebi a graça De ser contratada Na vaga de emprego A Lá Alcântara Deus abençoe Parabéns Por essa conquista Parabéns Pelo testemunho de fé Também Josifontes Escreveu assim Meu esposo Descobri um câncer No estômago Por acaso Entrei em desespero Claro Não é uma notícia difícil E ela diz Mesmo sem contar A verdade Para a minha mãe Que já havia A novena Ela fez uma promessa E me colocou Para pagar junto Essa promessa Maria Interveio E ele fez a cirurgia Está curado Venho aqui Agradecer Com todo o meu coração Obrigada Maria Mãe querida Amém Josifontes Deus abençoe Obrigado por esse testemunho Obrigado por escrever Para nós também Partilhando a sua intenção Partilhando Essas graças E por tudo isso Eu quero também Agradecer a Nossa Senhora E rezar com você Nesse momento Por outras Muitas intenções Que agora são oferecidas Vamos rezar juntos Maria Passa frente Vai abrindo estrada Portas e portões Abrindo casa e corações A mãe indo à frente Os filhos estão protegidos E seguem em teus passos Ela leva todos os filhos Sob a sua proteção Maria Passa frente Resolve aquilo que somos incapazes Que somos incapazes de resolver Mãe cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poderes para isso Vai mãe Vai acalmando Serenando e amansando os corações Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições Maria Maria Vai terminando com as dificuldades Tristezas e tentações Vai tirando os seus filhos das perdições Maria passa frente E cuida de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege A todos os seus filhos Maria tu és a mãe És também porteira Vai abrindo o coração das pessoas As portas, os caminhos Maria eu te peço Passa frente E vai conduzindo Levando Ajudando e curando os filhos que precisam de ti Ninguém pode dizer Que foi decepcionado por ti Depois de a ter chamado ou invocado Só tu com o poder do teu filho Pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Nossa Senhora Por isso eu te peço agora Intercede por todas as nossas causas e necessidades E passa A frente Das intenções De cada um de nós Seus filhos e filhas Amém Meu irmão, minha irmã Eu quero agradecer a você Que tem sido esse braço de apoio Essa ajuda também Preciosa aqui na nossa novena Você que apresentou também O seu pedido de oração Muito obrigado a você Eu vou confiar essas intenções Esses nomes Ali junto de Nossa Senhora Lembrando então Que se você também Ainda não tem o seu nome aqui Ainda não fez o seu cadastro Faça isso Entre em contato conosco Agora mesmo No 11 42 2 0 0 0 80 80 Ou pelo nosso WhatsApp 11 9 13 0 0 9 2 0 7 Que a sua ajuda é preciosa E nos ajuda a prosseguir Aqui na nossa novena Maria passa a frente Proclamando como Maria Junto com ela A minha alma Engrandece Ao Senhor A minha alma Engrandece ao Senhor E se alegrou O meu espírito Em Deus Meu Salvador Pois ele viu A pequenez De sua serva Desde agora As gerações Hão de chamar-me De bendita O poderoso Fez por mim Maravilhas E santo é o seu nome Seu amor De geração em geração Chega a todos Que o respeitam Demonstrou o poder De seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos De seus tronos E os humildes Exaltou De bens Saciou os famintos E despediu Sem nada Os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eu passei um período bem difícil Eu tive depressão profunda Sem causa aparente Mas porque a depressão É uma doença E porque ela é uma doença Pode acontecer com qualquer pessoa E aconteceu comigo E eu fiquei muito doente Foram muitos anos Cerca de oito anos A depressão A depressão Ela causa efeito devastador Na nossa vida Então a minha vida Ela paralisou Durante esses oito anos Foram seis internações Tomei muitos medicamentos Também fiz aquele tratamento E eu fiz um tratamento Chamado eletroconvulsoterapia E assim Nada fazia eu melhorar Eu sentia muita angústia Muita tristeza Chorava muito Sentia vontade de morrer De tirar a própria vida Não porque eu quisesse morrer Mas porque eu queria sair Daquela situação E aí foi uma luta Muito grande Muito grande Porque o desespero Era muito grande Muito sofrimento A nossa fé nesse momento Fica um pouco fragilizada Porque a depressão Ela rouba tudo de você Ela tira sua força Ela rouba sua alegria Seu ânimo de viver A sua saúde física também Emocional Eu acredito que Para a minha recuperação Para que hoje eu estivesse bem Foi todo um conjunto Foi um pouco a medicina Um pouco os medicamentos Porém principalmente a oração A minha oração A oração da minha família Minha mãe sempre acompanhou A Rio de Vida E ela sempre colocava as orações A água para ser abençoada Me dava Muitas vezes ela assistia Toda a programação sempre Da Rede Vida Que trazia muita Palavra de esperança De fé E de força para nós Eu acredito que eu sou um milagre Porque a medicina Não conseguia entender Por que que eu não conseguia melhorar Com tanto tratamento Mas eu creio que pela fé Hoje eu estou aqui Estou bem Para quem já tomou 13 comprimidos por dia Hoje eu tomo apenas um Continuo fazendo acompanhamento Eu acredito que a Rede Vida Ela é muito importante nesse processo Nos auxiliou nos momentos de fraqueza e desânimo Com uma palavra de ânimo De sabedoria Com a pregação da palavra Do evangelho A fé vem Através da TV Para nós Com as palavras de sabedoria Eu fui guerreira Eu não desisti da vida Mesmo muitas vezes Tendo pensado em desistir Se eu tivesse desistido Eu não seria o que eu sou hoje Graças a Deus Eu sou uma pessoa feliz Eu faço o que eu mais amo Que é a música Que é tocar Que é evangelizar Cantar nas missas O amor de Deus é lindo É perfeito no que faz Gera vida para amar A música é um remédio para a alma Já dizia Santo Agostinho Que quem canta reza duas vezes Então nos momentos de tristeza Só me restava a música E preenchia o vazio Então se eu tivesse desistido da vida Eu não olharia hoje Para o que eu sou hoje Jesus Manda teu espírito Para transformar meu coração Jesus Manda teu espírito Para me curar Da depressão Cada uma das intenções de vocês Cada um daqueles que nesse momento Nesse instante Durante essa novena Estão também entrando em contato conosco Fazendo seus pedidos de oração Entregando a Nossa Senhora Suas súplicas Preces Quero rezar por você E com você Nesse momento Essa dezena do nosso terço Confiando a ela Nos nossos lares A nossa casa Pedindo a Nossa Senhora Bênçãos e graças Pela intercessão dela Bênçãos e graças de Deus Sobre nossa casa Sobre o nosso lar E rezar de forma muito especial Nesse momento Pelas casas Os lares Que estão encontrando dificuldades Rezemos por isso Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Nesta Ave Maria Eu consagro a Nossa Senhora O lar A casa De todas as pessoas Que estão rezando Nesse momento Essa novena Pedindo Por todas as necessidades Da casa Do lar De cada um de nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pelo nosso lar Maria passa a frente Maria passa a frente Pelos lares Por todos os que estão aqui Glória ao Pai Aos sábados A colaboração Pela pela força Da vossa benção Pela nossa fé E que neste dia Nesse momento Desça sobre você Sobre a sua casa Sobre o seu lar Pela intercessão De Nossa Senhora Da bem-aventurada Virgem Maria A benção Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Fiquem na paz Te espero amanhã Rezando pela fé Que o seu lar E a sua casa Sejam inundados Pela graça de Deus E com muita alegria E toda fé Peçamos Maria Passa a frente